Esse é o ciclo da vida, a gente aprender junto, viver junto, plantar junto, escolher junto, comer junto, compartilhar junto. Carudio, boa tarde. Eu sou Mirindio Ian, do povo Guarani Boa. Sou natural de São Paulo, da terra indígena do Jaraguá. Estou aqui agora em Brasília, no Santuário dos Pajés, aprendendo a defender nossos direitos indígenas, direitos por toda a vida, por toda a mãe natureza. A gente está aqui no SAF, hoje a gente fez um mutirão muito bonito, mutirão é uma prática indígena, tradicional, e que a gente consiga plantar para alimentar nossos povos, nossas crianças. A gente está nesse sistema agroflorestal, onde a gente consegue diminuir fazendo um lugar menor para plantar, porque antes era tudo na mata, tudo espalhado, a gente só ia buscar. Hoje a gente está precisando fazer em lugar menor, por causa das fronteiras criadas pelos povos não indígenas. Mas isso a gente vai se adaptando, vai aprendendo as coisas boas, sem deixar o nosso modo de plantar, nosso conhecimento tradicional, que a gente aprende com a natureza, porque os verdadeiros ensinamentos vêm da natureza, agroecologia, a natureza é agroecológica, a formiga é agroecológica, os passarinhos são agroecológicos. E a gente aprende também com os jeitos também não indígenas, porque também são natureza. Mesmo que não saiba que é natureza, a gente sabe que é natureza, e a gente aprende, na medida de que haja o respeito para a nossa tradição. Coisas que, mesmo a gente tendo como trazer esse sistema agroflorestal desse modo, a gente ainda é totalmente dependente da natureza. Não é algo à parte. A gente depende da água da chuva, porque a gente não tem o nosso próprio sistema de irrigação, a gente depende da água da chuva, a gente depende de ter a nossa terra demarcada para poder plantar, para poder viver do nosso jeito tradicional, cultural, nas nossas rezas, fazer do jeito que Deus nos ensinou. Porque tem muita coisa que o homem ensina, mas tem coisa fundamental, que é a própria Deus, através dos espíritos da Mãe Natureza, que nos ensina. Então são coisas que a gente nunca se esquece. E é isso que a gente tenta passar para toda a humanidade também, para a gente ir junto e fazer essa comunhão. Pela vida. Que dia oite! Ai, ai, ai. Ai, ai.